E nesse nosso último painel do dia, também um debate aqui fundamental, acho que a gente discute muito grandes temas nas DCNTs e como se temas que tem propostas claras inclusive sobre esses temas, acho que a gente ouviu aqui uma mesa de especialistas dizendo que quase tudo já está escrito, etc., mas também colocando que está escrito, mas não está implementado muitas vezes e que existem muitos outros desafios para que a gente consiga resultados efetivos nessas ações e nessas implementações, mesmo que intersetoriais. E é isso que a gente vai trazer aqui nesse último painel, por isso também com participantes dos diferentes setores, de diferentes áreas de conhecimento, para que possam debater e trazer essa reflexão e peço que todos enviem muitas perguntas para que esse seja um debate bastante ágil, dinâmico e interessante a todos. Bom, então vou parar agora de falar que todos já se acomodaram e vou convidar então a nossa moderadora, muito obrigado, Hermelinda Pedrosa, que é vice-presidente do The Food International e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e membro do nosso conselho consultivo. Então, obrigada, Marcos. Bem, primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande estar participando desse fórum e também que eu fiquei muito feliz porque me integrei a esse grupo que a gente aprende tanto e se enriquece muito. Então, o nosso tema dessa última atividade é justamente essa questão maior de discutir fatores de risco. Então, o tema seria doenças crônicas não transmissíveis e fatores de risco, aspas, ignorados, fecha aspas, e difíceis, abre, fecha aspas também. Qual seria o papel do setor público, privado, sociedade civil e a intersetorialidade? Como avançar? Nesse ponto, a gente só relembra que os fatores de risco consolidados são tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, alcoolismo e obesidade e sobrepeso. Como endocrinologista, eu já traria até um questionamento aqui, que vocês também já devem ter participado antes, de que realmente a obesidade não deveria mais estar ainda rotulada como fator de risco e sim fazendo parte das próprias DCNTs ou CCNTs. Então, para fazer essa discussão ampla, eu vou convidar então aqui, primeiro dizer que o doutor Geraldo Reppi não poderá vir, nem a Cátia Aldi. Então, eu vou chamar a Maria Paula de Albuquerque, que gentilmente está ocupando esse espaço. Ela é do Instituto de Estudos Avançados da USP. A Simone Shekinaskovic, que é da Novo Norte, também é uma pessoa muito ativa nessas questões de Advocacy, Luciano Drager, que é da Associação Brasileira do Sono e do INCOR. E a Caterine Moura, que já esteve aqui contribuindo em outros momentos, pela Abrali. Bem, a gente não vai fazer aquela dinâmica engessada de 12 minutos, mas eu pediria, mas eu pediria sim, que como eu vou solicitar que cada um de vocês façam algumas considerações dentro dessa pergunta muito provocativa, e a gente então depois passa para fazer discussões e também receber as perguntas da plateia, está certo? Então, eu vou começar com você, que gentilmente veio, digamos, preencher essa lacuna do outro, e com certeza vai ter um grande papel nesse nosso debate. Caramba! Bom, obrigada, né? O convite de última hora, então vou tentar honrar aqui o... Eu trabalho, minha formação, eu sou pediatra, eu sou nutróloga, eu estou nesse grupo de nutrição e pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP, mas também eu gerencio junto com a minha colega, que está ali no fundo, a Ana Cláudia, o CREM, o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, que justamente trabalha há 30 anos no enfrentamento da pobreza e da má nutrição. E eu acho que dessas agendas, o que eu poderia compartilhar é sobre a insegurança alimentar e nutricional, que a gente está em alguns espaços, inclusive como membro de Conceia, um Conceia absolutamente destruído e descaracterizado, mas a gente está ali fazendo resistência, e dizer algumas impressões. Os colegas colocaram no período da tarde a questão do financiamento. O CISAM, que é um sistema de segurança alimentar e nutricional, é um sistema que não tem financiamento próprio. Então, já começa aí. Enquanto o SUS tem, o SUAS tem, com todas as suas dificuldades, o CISAM, que tem como característica ser intersetorial, porque é isso, cada ministério tem as suas necessidades, as suas obrigações para garantia de direito, que é o direito humano à alimentação adequada e saudável, que está lá, como algum colega falou, dentro da nossa Constituição. Então, se eu não tenho orçamento, eu já começo com um grande problema. Como eu garanto esse direito se os ministérios têm que, sofridamente, trazer uma parte dos seus orçamentos para colocar na mesa? A outra questão que eu queria colocar é que, e vocês, colegas, têm acompanhado muito as agendas, a fome está em pauta. A fome voltou para a mesa de debate. O Brasil, efetivamente, nunca saiu de fato da fome. Isso é uma coisa que eu critico, porque os números... Enquanto tiver uma criança com fome, a gente está falando de um problema, então esse termo saiu do mapa da fome e voltou, efetivamente, se tem uma criança passando fome, porque fome é a situação de insegurança alimentar grave, ou seja, essa criança não tem acesso. Estou falando criança, mas porque eu sou pediatra, é um vício de linguagem. Entendam aqui que é a pessoa, o indivíduo, o ser humano. Então, eu acho que essa questão da fome e da insegurança alimentar é a mesma agenda da obesidade. Eu só queria dizer que a gente não está falando de coisas diferentes. As seis dimensões da segurança alimentar e nutricional, elas atravessam a qualidade desse alimento que chega, a utilização dele, do ponto de vista de saúde e a soberania. Então, a gente está falando de dimensões que eu acho que falamos exaustivamente e nunca vai ser o suficiente aqui nesse encontro. Então, enquanto a gente não tiver agência, não tiver soberania para efetivamente decidir o que vai na nossa mesa, o que vai no nosso prato, a gente está com uma questão absolutamente primária, elementar, para todas as outras situações de saúde que apareceram hoje. Então, não sei, queria só colocar isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Hermelinda. Cumprimento a todos da mesa. É um prazer. Marque, novamente, parabéns pelo evento. Bom, o meu papel aqui como representante da iniciativa privada da Novo Norsk é falar um pouco como a indústria tem entendido o seu papel e talvez repensado o seu papel nessa questão de interessar os grandes temas da saúde pública. hoje não é mais possível você olhar para os indicadores de saúde no Brasil, os níveis alarmantes de obesidade, diabetes, hipertensão, depressão e achar que apenas medicações e uma boa oferta e um bom acesso vão conseguir resolver esses problemas, porque os problemas são muito complexos. complexos. Então, na medida que os problemas são complexos, você não pode, não existem soluções fáceis e simples para problemas complexos. E a gente precisa entender que você precisa articular e integrar um papel numa perspectiva maior, não apenas pela sua lupa, pelos seus olhos, pelo seu óculos, mas olhar que você pode fazer e influenciar uma discussão mais ampla. Então, eu gosto de trazer à mesa um exemplo que me dá muito orgulho de uma iniciativa iniciada há dois anos do Painel Brasileiro da Obesidade, que é capitaneado pelo Instituto Cordial, nas figuras do Luiz e do Guilherme, que é justamente uma articulação intersetorial para encontrar consensos e dirimir censos a respeito de soluções possíveis e viáveis para endereçar o grande problema da obesidade. Então, como é que você faz uma articulação intersetorial? Você tem que encontrar os pontos em comum, trabalhar esses pontos em comum, relevar e tentar minimizar um pouco das questões que são os famosos dissensos, os pontos que a gente não consegue convergir. E, a partir daí, entender qual pode ser o papel de cada um de nós. Então, a gente sabe, por exemplo, que hoje, na política pública ou na linha de cuidado do SUS, não há uma medicação. Há, sim, a oferta da cirurgia bariátrica, infelizmente, restrita a poucos. Há muitas medidas de prevenção e promoção à saúde que o Ministério busca endereçar, mas, infelizmente, a implementação na ponta é fraca. Então, por quê? Porque o sistema, apesar de ser tripartite, a gente sabe que ele não é integrado. Então, existem municípios e cidades que endereçam bem o problema, que têm programas muito bem estabelecidos de alimentação nas escolas, de estimulatividade física. Mas, infelizmente, essa não é a realidade dos 5.570 municípios. Então, a gente entende que, a partir dessa discussão e dessa interlocução e dessa articulação, a gente consegue encontrar algumas grandes temáticas que podem ser endereçadas para tentar impactar essa questão, que é uma questão mais ampla. Então, a gente trabalha, quando digo a gente, porque a Novo Norte, que é uma apoiadora dessa iniciativa, trabalhar working papers, trabalhar discussões. Ontem, por exemplo, teve um webinar que foi um dos mais interessantes, obesidades, na verdade, obesidade nas cidades, questões territoriais da obesidade nas cidades, e tentar fazer com que mais e mais pessoas se sintam atraídas por essa discussão e passem a contribuir e levar para as suas cidades, municípios, entidades, hospitais, as soluções possíveis. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite do fórum. Parabéns, Mark, por esse evento cada vez mais consolidado. Eu sou cardiologista de formação e, se eu for resumir, talvez uma área, eu trabalho com interfaces. Porque eu, exatamente pegando o gancho que foi apresentado aqui agora, eu milito muito na área de pesquisa na questão da obesidade, distúrbios do sono e, claro, também, como cardiologista, meu foco principal também na área de hipertensão. E tudo está integrado. E essa integração complexa, as doenças complexas, que, aliás, eu vou pegar o gancho aqui, você mencionou a obesidade como fator de risco, como doença. Eu vejo que muitos desses exemplos são, ao mesmo tempo, fatores de risco e, ao mesmo tempo, doença. Tamanha a complexidade do problema. Por exemplo, hipertensão é uma delas. A hipertensão isoladamente é o principal fator de risco para a mortalidade cardiovascular. Mas ela também é uma doença, per se, que claramente afeta e vai gerar as consequências. Então, nós estamos lidando com interfaces e dificuldades de acesso. Nós temos doenças frequentemente assintomáticas. Vou trazer hipertensão. Nós temos aqui grandes especialistas. O Dr. Bortolotto está aqui, também como grande especialista nacional na área de hipertensão, presidente da SPH. Nós trazemos situações onde a maioria dos pacientes não estão controlados. uma doença muito prevalente, crônica, assintomática. E nós temos ainda percalço. Apesar de cesta básica de medicações antipertensivas, apesar de já ter já instalado situações que viabilizam o tratamento. Mas muitos gaps, muitas comorbidades, obesidade, uma delas, entre outros fatores. Em outro extremo, já foi abordada a obesidade, não vou repetir, o sono. O sono está ganhando cada vez mais relevância no meio da vida, a sua importância. Nós estamos cada vez mais vivendo essa epidemia de distúrbios de sono. Acho que a pandemia amplificou isso. Então, tenho certeza que, nessa sala aqui, muita gente está dormindo pouco, está privada de sono, ou está com insônia, ou está com apneia, ou está com tudo junto. E nós temos um cenário ainda de que muita coisa está escrita e pouca coisa implementada. Vou dar um exemplo. Quando tenho hoje um ambulatório que faço lá no Incor, e nós temos um paciente com insônia, nós temos basicamente bensos diazepínicos para prescrição, com toda a questão de dependência química, etc., que está relacionada a isso. A pneia do sono é outro grande problema. Uma falta de acesso muito grande. E nós temos trabalhado em pesquisas, em colaboração, inclusive, com a indústria, na geração de dados de mundo real e propostas de viabilizar um modelo econômico que mostra para o governo, por exemplo, como nós podemos melhorar o acesso de instalação de distúrbios de sono para a nossa população. E eu vejo como um sistema integrado. Se abordarmos uma ponta e não abordarmos outra, os sistemas são integrados. E você poder observar todas as comorbidades, nós vamos ter que fazer diferença para os nossos pacientes. Então, é com essa visão integrada complexa que também nós temos que ter soluções propositivas. E eu acho que esse fórum certamente está discutindo muito desse aspecto complexo. Obrigado. Gente, muito boa tarde. Antes de te cumprimentar, Marca, eu quero dividir um sentimento muito latente agora em mim. Eu não sei vocês, mas eu sei quando um evento está sendo bom, quando ele bagunça completamente a nossa proposta de fala. E foi isso que aconteceu aqui nesse dia de hoje, viu? Vim preparada para fazer um bate-papo, para comentar uns bullet points aqui que eu tinha selecionado, mas está me dando vontade de falar outra coisa. E isso quer dizer que o evento foi muito bom. Nós escutamos aqui pela manhã, só para resgatar um pouquinho, grandes falas. Acho que ficou bem marcado para cada um de vocês, mas quero resgatar. A gente ouviu sobre a importância da ampliação do acesso e como diversificar e conseguir, talvez reorganizando rede e incrementando com algumas inovações. A gente escutou também sobre a importância da aplicação adequada e coerente dos recursos públicos na saúde, públicos e privados, os recursos em geral em saúde. Escutamos também sobre controle de fatores de risco e a complexidade de se fazer isso, que acho que é o foco aqui desse nosso bate-papo de agora. Ouvimos também sobre a singularidade do papel das organizações do terceiro setor nesse processo. E, no final, já não me lembro quem colocou, mas efetividade nas ações no âmbito da saúde pública. Como conseguir? Então, acho que as contribuições da manhã e muitas das falas dos grandes especialistas que nos antecederam aqui abrem oportunidades para eu tentar ser um pouco mais subjetiva ou provocativa. Então, só para situá-los, eu sou médica, sou sanitarista, trabalho para o SUS, pelo SUS, com o SUS há 20 anos. 21 anos. Já estive em muitas cadeiras, médica em si, médica de família, lá na ponta, gestora, gestora nos diferentes níveis de atenção e nos três níveis também de estrutura organizacional do governo. Então, já fui governo, já fui agência, já fui privado, já fui pesquisadora, já fui docente, um bando de coisas. Isso não é para achar que é algo excepcional. Todo mundo aqui, tenho certeza, que tem uma longa trajetória dedicada e vocacionada no setor saúde. Então, quanta expertise nós temos? Quão bom é o nosso sistema de saúde? Quantos marcos regulatórios? Quanto conhecimento técnico-científico nós temos? E, além de ter isso no âmbito do nosso país, a gente tem hoje um mundo globalizado. Então, informação, conhecimento, fatores de risco, os conhecidos, mais conhecidos, menos conhecidos, os inusitados, os novos. A gente conhece isso. Nós, nós que estamos aqui nessa sala e outros profissionais especialistas do setor. Nós conhecemos isso. Então, hoje o convite foi para falar da perspectiva da cadeira que eu ocupo hoje. Então, hoje eu sou CEO de uma associação de pacientes familiares. A Abrale, que é uma entidade que tem como missão ajudar pacientes a ter um melhor acesso ao tratamento, à saúde, pacientes que são oncológicos ou quematológicos. Então, a Abrale, ela existe há 20 anos. E eu hoje estou tendo a honra de tentar contribuir da cadeira de uma executiva da saúde no terceiro setor. E aí eu quero trazer alguns pontos para tentar já provocar a resposta aqui da questão. Como avançar? Como avançar com essa intersetorialidade, com essa atuação que é bastante segmentada, mas que a gente tenta superar e construir novas articulações? Então, as minhas provocações vão no seguinte sentido. Primeiro, gerando valor em saúde. Mas valor para quem? Para mim, é valor para o paciente. Na medida que a gente, de fato, consegue fazer, cada qual no seu papel ou segmento, o foco no paciente, a gente consegue gerar um valor, talvez, compartilhado, olhando para o mesmo propósito. Segundo, ativando os nossos próprios potenciais. Cada qual sabe fazer bem a sua parte do negócio e isso é segmentado? É, isso é segmentado, é superespecializado. Mas a soma desses saberes, se estiverem aliados para um propósito de geração de valor único, é muito potente. E o terceiro ponto é também uma provocação. Eu passei muitos anos da minha vida estudando controle social e participação popular. Inclusive, essa foi minha linha também de estudo acadêmico e tudo mais. E nada como anos de trabalho na ponta, na prática, para a gente sair um pouco do ideário e vir para a realidade e entender. Então, hoje, falando da cadeira de uma associação de pacientes, e a gente também lidera um movimento de coalizão de 300 organizações em prol do combate ao câncer, que é um movimento Todos Juntos Contra o Câncer, Eu posso dizer para vocês que o terceiro ponto, então, seria incluir e fortalecer a participação popular, que é muito diferente de controle social. Estou falando de participação da sociedade civil organizada, da população em geral, nos espaços possíveis, existentes. Não é novidade, eles existem, são institucionais, para que a gente possa contribuir, sim, nos debates, nas fases preliminares das discussões de políticas públicas e tentar incidir naquelas que já existem, propor outras e construir. Então, essas são minhas considerações iniciais. Eu quero agradecer muito o Mark pelo convite, dizer que tem sido fantástico passar esse dia aqui com vocês. E acho que, ao longo do debate, vai dar para compartilhar um pouquinho de experiência prática que a gente tem de trabalho intersetorial e colaborativo. Obrigada. Muito obrigada. Bem, para a gente, assim, fazer essa integração com as pessoas, eu vou começar com a pergunta que já chegou aqui para todos. Porque a pessoa que perguntou colocou de forma bem enfática que ela gostaria de ouvir a opinião de todos vocês. Então, por que grandes temas como regulação de ultraprocessados, políticas e programas de atividade física e tratamento de obesidade ainda são ignorados? Há o que fazer? O quê? Bom, eu posso dizer, com relação à parte da alimentação, que a gente está falando de problema sistêmico. E, como um problema complexo e sistêmico, ele não tem uma bala de prata. Eu acho que essa é a primeira... Eu acho que todos nós concordamos com isso. Quando a gente fala em desnutrição e obesidade, não dá para não falar de sistemas alimentares. Eu acho que isso também é outro senso comum. A gente não consegue falar. E nós, de novo, estamos falando da mesma agenda. E quem acompanhou, e esse já é um artigo bastante lido e não é novo, diz que existe, que nós estamos padecendo de uma inércia. E essa inércia é política, ela é da sociedade civil. Então, nós estamos padecendo desse mal. Então, eu acho que é desafiador. Realmente é desafiador. E aqui eu queria provocar só um pouquinho, dizer que esse protagonismo, que vem do gestor, que vem do setor privado, quais são os interesses que o setor privado tem e da própria sociedade, tem que fazer sentido. E aí eu vou fazer um parênteses de uma coisa que ficou latejando quando se falou muito de educação permanente na primeira mesa. Eu estou na ponta. Nós estamos, e fizemos, e capacitamos, e estamos nesse momento, esse movimento de educação permanente. E também tem uma equipe do CREM que está ali se formando. E, se não fizer sentido para a pessoa, não adianta. Então, eu acho que é muito complicado a gente pensar em espaços formativos sem entender que aquele primeiro tem que ser, perdão, ao contrário, em espaços informativos, em guias rápidos, em telas, se a gente não estiver falando da pessoa que está na nossa frente. Então, assim, tem que fazer sentido. Então, não sei se estou ficando um pouco filosófica, mas não tem bala de prata, e a pessoa tem que estar implicada, seja a nível de gestor, seja a nível de sociedade civil, de professor universitário. Porque, quando a gente vai para a ponta e a gente vê aquela gente comunitária com obesidade, hipertensa, e tentar vender para ela que o aleitamento materno vai prevenir tudo isso, e ela vai falar, mas a minha netinha não mamou. Então, espera lá, vamos falar ainda da sua filha e da sua neta. Isso, para mim, me parece muito mais razoável em termos de educação permanente. Essa premissa de que tem uma pessoa antes de um profissional e que se implica em tudo isso, e que isso não é um cumprimento de diretrizes, porque os colegas falaram aqui também muito. As leis estão aí, as políticas públicas estão ali. A implementação, que é o grande drama. A gente tem diretrizes maravilhosas, mas implementar isso, porque não faz sentido, porque quem está lá na ponta precisa viver aquilo como o seu primeiro. Enfim, são só algumas divagações aqui que eu trouxe. Ou seja, tem mais empatia pelas pessoas também. Simona, você queria fazer uma colocação? Posso fazer uma colocação? Esse é um tema amplo, não é, Hermeninda? A gente sabe que o Brasil é signatário de um compromisso da ONU do plano de enfrentamento às DCNTs dos últimos dez anos, nos próximos dez anos, e a gente sabe bem que o problema da obesidade não vem sendo bem-sucedido. Todas as estratégias implementadas até então não fizeram com que a obesidade em adultos e tampouco a infantil fosse contida. Então, de fato, e se você perguntar para mim, existem países onde isso, países que conseguiram deter o avanço da obesidade, são raríssimos os exemplos. Mas Portugal é um exemplo recente que eu ouvi, que eu li a respeito, de que é um país que está conseguindo conter ligeiramente a questão do avanço da obesidade. Por quê? Porque eles conseguiram, de fato, levar a cabo o que a gente conhece pela intersaturalidade e pela articulação e interesse político. Então, lá, vários ministérios foram envolvidos em uma ampla discussão, porque o problema da obesidade não é só na perspectiva da saúde, o problema da obesidade é na perspectiva econômica, está na perspectiva social, está na perspectiva das cidades. Então, eles conseguiram fazer essa grande articulação e têm conseguido avançar nessa questão de encontrar soluções viáveis para aquele país, que, claro, é um país pequeno. A gente está falando... Eu não sei exatamente se a população de Portugal não deve ser muito diferente do tamanho da Dinamarca, que o Danilo trouxe o exemplo. Então, o Brasil são 210 milhões de habitantes divididos em 5.570 municípios, e, realmente, isso é bastante complicado. Então, onde eu vejo a possibilidade é a gente tentar encontrar modelos que sejam viáveis para o Brasil. A Dinamarca também tem um exemplo interessante, que o Danilo rapidamente comentou, que é um programa chamado Lighthouse, que, na verdade, é encampado e é liderado pelo governo da Dinamarca através dos seus ministérios, e que chamaram empresas, startups, os governos municipais, os hospitais, para pensar soluções para determinadas populações e para endereçar soluções e, mais do que isso, indicadores. Então, o exemplo do colega da... Esqueci o seu nome, da... Álvaro. Rafael. Que trouxe um exemplo de como, no caso, a Health Tech dele tem conseguido endereçar o problema de dor crônica. É fantástica, porque a startup, no caso, a Health Tech, ela consegue fazer algo que, muitas vezes, empresas grandes como a minha ou governos não conseguem, que é a questão da agilidade. E buscar soluções e testar e errar e buscar novas soluções e, com isso, entregar soluções mais rápidas. Então, de novo, eu não acho que seja uma coisa simples, mas eu acho que ela é possível a partir do entendimento da nossa realidade. Perfeito. Vou progresso ser breve. Quando veio essa pergunta de ultraprocessado, obesidade, como isso ainda não está efetivo, me veio à cabeça o filme Super Seisme. Acredito que várias pessoas aqui assistiram. Eu recomendo assistir. Claro, tem um aspecto... Desculpa usar esse tema, talvez um pouco caricatural, mas é uma pura realidade. Esse sistema é tão complexo, eu vou dar um exemplo. Isso envolve a indústria de alimentos ultraprocessados e a necessidade de mudar para que você ofereça uma dieta, um alimento de mais alta qualidade. E o custo que está implicado nisso. O Super Seisme, aliás, toca muito nesse assunto do uso de alimentos ultraprocessados e como você reduz custo e como você oferece esse produto de forma dissemizada e, obviamente, com margem de lucro muito grande. Eu, como médico, diante de um paciente, para tratar de uma... Como hoje os médicos, os profissionais de saúde estão na frente de um paciente e falam com ele assim, reduz o sal, porque está com pressão alta. Perca peso. Ele já sabe disso. Nós precisamos ser mais efetivos nessa comunicação, em dar o caminho das pedras para que ele possa controlar a pressão ao reduzir bem esse sal, como deve ser, e deixar a simplicidade de lado e simplesmente falar perder peso, porque isso outra pessoa falou com ele, que não precisa ser um profissional de saúde. Nós precisamos de visão integrada. E o processo é tão complexo que, se nós estamos numa sociedade obesogênica, onde o ambiente é hostil para a prática de atividade física, onde a academia é cara, se eu moro... A vulnerabilidade social é relevante, se eu estou numa comunidade, se eu estou numa vizinhança que tem um alto grau de violência, naquele aspecto, eu não vou me sentir motivado a fazer caminhada ou correr na vizinhança. Eu vou ter tendência a ficar mais preso dentro de casa para me proteger de uma violência social que existe. Então, nós temos dificuldade de acesso, nós temos dificuldade de interagir com a indústria nesse processo, e nós não criamos facilidade para que as pessoas implementem isso. Então, nós temos... Eu citou Portugal, eu vou estender na questão também do sal. Portugal também teve uma efetiva ação em negociar com a indústria para a redução do sal, dos alimentos. Isso tem sido observado em alguns outros países também, de tal sorte que a implementação e o controle da hipertensão arterial em Portugal, por exemplo, hoje é um dos mais altos, 70%, em paralelo ao Canadá e Coreia do Sul, que são os melhores performantes da hipertensão arterial na taxa de controle. Então, veja como nós precisamos abordar múltiplas frentes para conseguir abordar esse problema. Se os profissionais de saúde continuarem ainda perca peso, reduz o sal, essa simples mentagem, isso vai continuar ainda sendo efetivo. Precisamos de soluções mais efetivas e realmente não simplificar o problema. Eu não queria ser repetitiva, mas eu ia contar uma história também de Portugal. Olha, Portugal está se destacando, mas o que eu queria dividir com vocês é que eu acabei de chegar de Portugal, fui para um Global Summit de associações de pacientes. Você vai falar do bacalhau salgado que acumulou lá. Não, não. É porque é uma experiência que foi uma fala de um CEO de uma organização, também dedicada à linfoma e leucemia, da Holanda. Vejam bem, a gente acha que não pode aprender com um país desenvolvido, porque aqui estamos muito longe, temos condições de desigualdade. Mentira! A gente pode aprender com todo mundo a qualquer tempo, a qualquer hora. Então, veja, estávamos conversando lá, era um evento, como aqui, vários painéis interessantes, e tinha lá um debate sobre letramento em saúde. Health literacy. Ótimo! Todo mundo aqui está seguindo dessa tendência, desse debate, a relevância, a importância do tema. Tá bom, vamos trazer para a prática. E aí esse colega pegou o microfone e falou assim, olha, isso tudo é uma besteira. Ninguém, nem eles, os pacientes, porque a gente fala deles como eles, como se nós não fôssemos. Então, nem eles, nem nós queremos saber de nada relacionado à saúde, ainda mais do tema que nós tratamos, que é a oncologia. Assim, num tempo zero. Não é um assunto que vai na mesa do jantar. A gente não faz um churrasco no domingo e fala sobre fatores de risco, incidência, prevalência de câncer. Não é isso? Ninguém, na hora que vai morder aquele hambúrguer, pensa na pirâmide. Não. E aí ele falou o seguinte, ele falou, o momento de engajar o paciente e fazer uma comunicação efetiva é só quando ele vira paciente. Quando ele vira paciente, ali, naquela hora, na sua frente, no diagnóstico, ele está totalmente mobilizado para receber aquela informação. E é aí que você, profissional de saúde, tem que estar capacitado para comunicar. Porque o letramento em saúde, health literacy, é sobre o paciente e quem comunica, e a forma como comunica. Enfim, aí vem todo o debate da acessibilidade, da comunicação. Mas o que eu achei interessante foi isso. E se a gente sai um pouquinho da cadeira e tira o crachá, vamos falar de nós, nós todos. Somos iguais, gente. Somos seres humanos. É fácil mudar comportamento? É fácil mudar hábito? Quem aqui nessa sala fala a verdade? Diante da pandemia até agora, mudou algum comportamento de forma pronunciada com impacto positivo na saúde? Tem alguém aqui focado em combater esses fatores de risco de uma forma prioritária na vida? Não sei. Não sei. Cada vez que eu leio minha lista aqui de fatores de risco que podem ser manejados, eu me preocupo mais com a minha falta de disciplina para combatê-los de uma maneira efetiva. Então, o que eu quero dizer com isso é que duas palavras foram muito faladas aqui hoje. O acesso e informação. Eu acredito muitíssimo que seja a questão da alimentação, da obesidade ou qualquer outro fator de risco, os quais conhecemos muito bem, passa pela questão da informação e uma informação que nós, aqui no Brasil, não costumamos fazer com muita assertividade. A nossa cultura talvez não nos impeça de fazer isso, mas em outros países eles fazem. Então, assim, relevância social, problema de saúde pública, impacto, magnitude, relevância social. Isso tudo a gente já sabe, a população também entende. Então, vou passar um número para vocês, só para compartilhar. No Observatório de Oncologia, que faz parte da nossa iniciativa de coalizão, a gente faz estudos analisando dados oficiais, dados públicos, abertos, oficiais do Ministério sobre Oncologia. E revisitamos um estudo que tinha sido feito em 2015, agora em 2022, e os dados mostram que em 11%, 10,9% dos municípios brasileiros, a primeira causa de mortalidade é câncer, diferentes tipos de câncer, muitos. Inclusive, na lista, quando a gente abre e olha tipologia e distribuição, a gente se surpreende com cânceres preveníveis e altamente evitáveis. Então, é um dado alarmante, correto? as tendências globais e também no Brasil mostram, então, esse incremento da incidência e da mortalidade prematura do câncer. Ok. Isso é o suficiente para mobilizar? Não. Temos que fazer melhor. não basta só mostrar estudos epidemiológicos e fazer uma discussão do ponto de vista da cadeira de megaespecialistas e gestores. É preciso falar com a população de uma maneira aberta, clara, objetiva e despertar, além de passar a informação de uma forma acessível, despertar o engajamento. quando falo envolver fomentar a participação popular, não estou falando só para discussões do âmbito de políticas públicas e advocacia, não. Estou falando também de resgatar a responsabilização de cada um de nós como pacientes. Por quê? Para manejar, enfrentar e controlar fatores de risco pessoal, tem um componente aqui que é vital, que somos nós, cada um de nós, no dia a dia, nas nossas escolhas alimentares e tudo mais. Então, a experiência de Portugal que eu queria compartilhar é que, diante desse cenário que a gente já sabe que nas próximas décadas vai acometer a maioria dos países, inclusive o nosso, onde a primeira causa de mortalidade vai ser o câncer, Portugal é um exemplo interessante. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, acho que vale a pena. Então, a pergunta é o que estamos fazendo agora para as próximas décadas para enfrentar esse cenário do ponto de vista de saúde pública? E Portugal, tem se reestruturado agora para tentar enfrentar com as intervenções adequadas do ponto de vista de saúde pública esse cenário que vai acometer a população de diferentes faixas etárias e diferentes tipos de cânceres e também vai abater o próprio sistema de saúde com um custo altíssimo para tratamento, diagnóstico e tudo mais. Então, é uma boa prática para a gente dar uma olhadinha. Ok, muito obrigada. Desculpa que eu me estendi um pouquinho. Como estão chegando várias perguntas, eu só queria pedir a vocês para sintetizarem um pouco. Eu sei que, às vezes, o assunto é muito provocativo, mas a gente tem que tentar contemplar essas perguntas. Então, essa é para a Luciana, que até você falou em uma sociedade a doença é uma estimulação obesogênica, a gente não pode deixar de esquecer que existe também a fobia, que há um preconceito muito grande contra as pessoas que têm obesidade. Então, um outro problema que foi levantado aqui, que pediram para você comentar, Luciana, é que, apesar de existirem várias iniciativas para que o SUS incorpore medicamentos caros para doenças que algumas vezes são até raras, ou as próprias doenças raras, essa pessoa não vê assim a mesma mobilização, por exemplo, para o uso do CIPAP, que também a gente sabe que poderia beneficiar muitas pessoas e hoje a gente teve essa oportunidade de ver um belo estudo, um belo trabalho que pode ter um alcance muito grande. Então, ela pergunta o que é que se pode fazer para tentar minimizar ou minorar essa problemática? Eu vejo dessa maneira também sendo objetivo. O sono, perto de outros fatores de risco, está engatinhando. Até há pouco tempo, ainda assim, nós falamos, o ronco, é normal, ainda rir, ainda faz bullying, como se fosse o ronco, a turbina que está ali, pelo amor de Deus, ainda tem o bullying associado, ele vai dormir perto do fulano que você vai ver que você vai... E coisas do tipo. Então, acho que assim, o olhar da população, e vou pegar a sua fala de engajamento, de você... Eu não gosto de ter, muita gente não gosta, mas, desculpe, eu vou utilizar, porque ele acaba sendo útil, empoderar a população. Muita gente não gosta disso. mas você dar a informação, engajar, e colocar o sono também nesse cenário, eu acho que sem dúvida nenhuma é relevante. E aí, nesse contexto, quando você dorme mal, imagine o paciente com apneia do sono dormindo mal toda noite, você vê como é a sua performance no dia seguinte. Tenho certeza de que todos vocês passaram, se não passam isso, com certa frequência, uma noite mal dormida, como o seu desempenho, a sua cognição. E nós vemos isso nos pacientes com apneia. Então, essa mobilização para oferecimento de tratamento para distúrbios do sono, que vão melhorar no dia a dia, não só a qualidade do sono, qualidade de vida, mas performance do trabalho, performance em atividades, seja ela profissionais, educacionais, memória, irritabilidade, absenteísmo do trabalho, e potencialmente evitar a doença cardiovascular, o benefício é múltiplo. só que você tem um device que até o momento em relação é um device de mais alto custo, que é o CEPAP, que é o carro-chefe, não é o único tratamento, mas é o carro-chefe, que requer também, além do device, requer uma estrutura multidisciplinar para adaptação desse tratamento, porque vai dar errado se eu falar se está aqui o aparelho, boa sorte no seu tratamento. Vai dar errado. Eu preciso de engajamento, eu preciso de orientar, eu preciso de acessegamento. Então, eu preciso criar um modelo que requer. Então, esse sistema que requer maior complexidade de segmento, ele acaba sendo relegado. E aí nós precisamos mostrar que esse sistema é viável, que mesmo sendo um tratamento de alto custo, ele é viável e pode trazer benefícios para a população muito mais, e isso não é menos importante, melhorar esse sintoma. Então, é assim que eu vejo o problema. Nós ainda estamos engatinhando no sono, e por isso que eu acho que os tratamentos da apneia, até agora que estão vindo à tona e estão vendo o tamanho do buraco que nós estamos enfrentando. É isso. Muito obrigada. Bem, como eu falei aqui a palavra preconceito, então parece que houve uma sintonia, Simone. Então, a pergunta é o papel do preconceito no combate às DCNTs, principalmente a obesidade. O que você poderia comentar a respeito? Uau! tem pessoas especializadas no tema do estigma. A questão do estigma, a questão de culpar o paciente pela sua condição é algo que impacta de fato a busca pelo tratamento. Por quê? Porque a pessoa se sente culpada pela sua condição e acredita que indo a um consultório médico ou indo buscar um profissional de saúde, ela não vai obter ajuda, pelo contrário, ela ainda vai ser mais incriminada e discriminada. Então, o estigma é extremamente prejudicial, ele, de fato, impacta na busca pelo tratamento e, para superar isso, a gente tem que trabalhar na questão de educação. Não existe outra forma. E educação é falar a respeito, é educar a imprensa, é educar empregadores, é educar a sociedade de que se deve tratar a pessoa com obesidade da mesma forma que se trata com respeito qualquer pessoa. por isso que a gente tende a falar e um dos materiais que está na bolsa do evento é a linguagem importa. Então, não é colocar o obeso, é a pessoa com obesidade, não é colocar a condição na frente da pessoa. Assim como ninguém fala diabético, nem portador de diabetes, certo, doutora Hermelinda? Mas doutora Hermelinda não deixa falar isso de jeito nenhum, está certo? e nem a idética. Já imaginou a idética? Alguém mais ouve isso? Não faz o menor sentido. Então, tem que tratar com respeito, para que as pessoas se sintam incluídas e que, de fato, busquem o tratamento. Gente, mudar uma cultura demanda tempo, demanda investimentos, e a gente está nesse trabalho. Muito obrigada, Simone. Realmente, até aproveitando, eu queria sugerir, se vocês ainda não leram esse trabalho do Linguagem Importante, eu recomendo veementemente, porque nós, como formadores de opinião, temos principalmente a obrigação de disseminar e reforçar isso. Inclusive, é uma coisa que eu fiz desde o início, quando o Marco me convidou e eu ajudei um pouco, é a gente fazer frequentemente até com os residentes, porque se a gente não incentivar isso, vão ficar naquela de dizer, eu vou ver um vesículo na enfermaria, até uma pessoa com um pé diabético no pronto-socorro, ou seja, você minimiza a pessoa a condição de uma doença crônica. Isso é, além de ser total falta de compaixão, é uma falta de respeito. Bem, continuando aqui as perguntas, essa daqui é para você, que vem nos honrar com a sua presença de última hora, essa pessoa gosta de ouvir sobre os gargalos na implementação de ações para a prevenção das DCNTs ou CCNTs e quais seriam então as soluções? Prevenção, né? Bom, eu vou agora puxar a brasa para a minha sardinha, eu sou pediatra, então eu acho que a primeira coisa é pensar na gestante e na criança, porque é uma forma extremamente potente, dá certo, aleitamento materno, cada um dólar investido, volta 35 dólares para a sociedade. Então, eu vou pensando em, como agora cabeça de pediatra, eu diria, promoção de saúde, prevenção de DCNT, a gente começa bem cedo, já na concepção, né? Mas eu queria voltar para a questão do SUS, né? E especialmente para a PS, Para a Atenção Primária Saúde, que tem a grande missão de dar conta de quase 90% das condições, das demandas de saúde da população, mas ela é ainda a menos financiada e a menos reconhecida, inclusive, por nós, médicos e outros profissionais da área da saúde. Então, a gente precisa, realmente, de uma mudança de cultura, né? Então, quando a gente fala em promoção de saúde, a gente está falando de uma saúde de um conceito ampliado. Isso significa pensar em espaços de saúde, por exemplo, a escola promotora de saúde, né? Acho que o nosso grupo GT Alimentação, ele foi absolutamente feliz em dizer, pera lá, mas alimentação, a gente fala na vida, a gente não fala só na saúde, só no consultório do pediatra ou do nutricionista. Alimento, ele atravessa a vida da gente o tempo todo. Quantos aqui não fazem pelo menos três refeições por dia? Então, falar em prevenção de DSNTs tem que falar em uma PS forte e intersetorial e que ela acontece em vários lugares. Por isso que hoje a gente tem alguns protocolos integrados de cuidado, como, por exemplo, aqui o da cidade de São Paulo, justamente da primeira infância que coloca, inclusive, assistência social. Então, educação, saúde, assistência social e a sociedade civil, que tem os seus conselhos gestores. pensar em prevenção de DSNTs tem que pensar de forma em rede e é legal quando vocês falam da questão da atividade física porque as cidades não foram planejadas para promoção de saúde, muito pelo contrário. Elas foram acontecendo, não vou dizer nem que elas foram planejadas, porque muitas cidades vão acontecendo e de uma forma atrapalhada e que a criança não tem espaço para brincar, não tem espaço para correr, para andar de bicicleta. Então, eu acho que é isso. Quais são os grandes gargalos? São muitos, de novo. Uma pergunta que não tem mais pensar nesses espaços de estilo de vida, desse estilo de vida ativo, da possibilidade de escolhas saudáveis e especialmente que a gente entenda que isso, a saúde no seu conceito ampliado, que é o que a gente preza tanto no SUS, se ele é ampliado ele tem que ser um tema e uma agenda de todos. não sei, mais ou menos isso. Realmente, só reforçando essa questão de gargaz, por exemplo, em relação à atividade, a gente sabe que o exercício é uma recomendação de prescrição na atualidade. É como se você fosse tomar um remédio. E assim, fica até complicado você, às vezes, fazer essa, entre aspas, prescrição quando a pessoa não tem como tomar esse remédio. Tomar o remédio também entre aspas, como você bem colocou. Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande para todos nós para tentar buscar dar um pouco de oportunidade nessas pessoas que, infelizmente, precisam desse tipo de tratamento, ou seja, a prescrição do exercício e não consegue. Essa, Caterina, é para você. Neste formato de coalizão de TJCC e na visão da inclusão da sociedade civil, como tem sido a colocação dessa estratégia na prática? Olha, gente, é um grande desafio. Agora, como oportunidade, é o que a gente tem visto, tem sido melhor caminhar junto do que sozinho. não só porque você junta propósito e expertise de associações, não só associações de pacientes, porque o TJCC tem representações de sociedades médicas, de governo, de entidades formadoras, profissionais, enfim. Então, o que a gente vê é que há uma aceleração da nossa oportunidade de influir sobre as políticas públicas e apresentar propostas concretas, porque a gente coloca todo mundo junto e permite construir um olhar 360. Então, a gente tem um olhar das associações, do governo, das entidades formadoras, da sociedade, enfim. E a gente tem feito esse trabalho de uma forma permanente com os nossos GTs e também com muitos arranjos colaborativos, inclusive este aqui, no qual a gente participa, e construindo agendas comuns. É assim que a gente fortalece e faz o trabalho que não é só um trabalho de advocacia, mas é um trabalho bastante analítico e propositivo com a colaboração das associações que estão reunidas ali para tentar priorizar ações de intervenção que não são só intervenção em saúde, doença, olhando para a doença, olhando para o ciclo diagnóstico e tratamento, mas a gente trabalha todos os eixos, desde promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, enfim, financiamento, também todas as questões da gestão. Mas é um desafio, não é fácil, e é igual o doutor Gonçalo Vecina falou muito recentemente no nosso evento do TJCC sobre democracia, e eu sinto que é a mesma coisa. Fazer saúde pública é igual à questão do fortalecimento da democracia. É um processo, ele até falou, é enxugar gelo, não sei se eu diria tanto, mas é um processo, precisa de muita resiliência, persistência, e quando a gente acha que não avançou nada, porque às vezes dá essa sensação, quando a gente acha que não avançou nada, a gente tem que olhar para os pontos já consolidados e se fortalecer. E eu queria aproveitar, já que eu te vi, eu olhei aqui, eu queria falar uma coisinha. Gostei muito, quando você ressaltou, Zezé, da insegurança do cenário político e como isso repercute bastante no âmbito do SUS e tudo mais, mas eu quero dizer que também tem sido a força e a persistência dos técnicos, nós, especialistas, que ficamos, para além das mudanças do cenário político, essa é a grande força propulsora e consolidadora do SUS. Eu acho que é só para reconhecer aqui o esforço de todos os profissionais da assistência e da gestão, sobretudo os que estão nessa fatia, que fica nas instituições, que fica nas agências reguladoras, que fica nas estruturas do governo, independente das mudanças e incertezas das políticas de Estado. Essas pessoas é que fazem as políticas públicas avançar em todos os níveis, obviamente. Não sei se eu respondi, mas... Acho que foi ótimo. Veja bem, aqui vem de novo essa questão desse olhar tenebroso em relação às pessoas que têm obesidade. Então, aqui, Simone, acho que todos vocês podem também comentar. Então, ela coloca assim, ao contrário da questão do estigma, existe também uma onda de glamorização da obesidade. Então, como é que você veria, e vocês também podem se manifestar, nessa dicotomia de glamorizar a obesidade, ao mesmo tempo, esse preconceito, esse estigma, essa gordofobia? É um equilíbrio difícil, senhor Melinda, porque acho que as pessoas têm que respeitar umas às outras, e a gente sabe que existem os movimentos que a gente chama body positive, os movimentos de valorização do corpo, e as pessoas estão tentando se colocar de uma maneira por favor, me respeitem. No final do dia, elas querem respeito. É isso. Então, no caso, acho que a gente tem que trabalhar o conceito técnico, científico, da questão da obesidade, a perspectiva de que aquilo é uma condição de saúde, impacta a sua vida, impacta a sua qualidade de vida, impacta a sua expectativa de vida. A gente sabe que pessoas que têm o IMC mais alto, a expectativa de vida delas é diminuída e é fator de risco para uma série de outras doenças e crescem por proporções epidêmicas. Então, a gente não quer defender isso ou aquilo, a gente quer defender que a pessoa tenha saúde. Então, a gente não quer desvirtuar a conversa, a valorização do corpo, porque todos nós e as mídias sociais hoje fazem isso, para o bem e para o mal, das pessoas quererem se posicionar. Acho que todo mundo tem que ter voz, todo mundo pode ter voz. Mas, quando começa a esbarrar na questão de aceitar-se como é, sem levar em conta que é um problema de saúde e que a pessoa, se hoje ela não tem o problema, mas ela terá o problema, acho que daí ela começa a resvalar em uma área muito perigosa, de aceite-se do jeito que é, mas você vai ter um problema de saúde e não vai demorar. Mas esse equilíbrio é muito difícil, Hermelinda. E hoje você tem muitas vozes e você tem muita gente falando sobre tudo nas redes sociais. Então, também, você tem que se pautar naquilo em fontes que você confia mais, porque existem, infelizmente, muitas fake news nessa área também. Bom, eu, como paciente, eu tenho obesidade, como vocês podem ver. Minha família tem uma, realmente, mesmo morando em casos diferentes, etc., eu tenho várias pessoas com obesidade. Claro que tem fatores não relacionados à genética, talvez tenha componente genético, mas tem fatores também sociais que motivam isso, etc., etc. E eu vejo, exatamente o ponto que você está colocando. Primeiro, eu vejo comentários de colegas médicos, médicas, outros profissionais, falando, eu vou atender aquele paciente obeso ali, nossa, como está gordo aquele fulano e eu estou ouvindo aquilo, como se fosse, é uma coisa normal. Então, claro, a gordofobia existe, o etarismo existe, tem tanta coisa que existe, e está enraizado nos próprios profissionais que cuidam desses pacientes. Eu vejo, é no seu tempo, eu vou parar aqui, exatamente isso. Se, por um lado, eu vejo essa questão da gordofobia e como nós precisamos combater isso a partir da raiz, dos próprios profissionais que tomam conta, por outro lado, eu vejo também que essa questão de me aceito como eu sou, uma forma de agarrar, de se projetar para falar, me aceitem, me respeitem para mim. Acho que, para um segundo momento, a gente falar, espera aí, nós vamos te aceitar, mas, assim como eu, não precisa combater, eu olho todo dia para o espelho, e, claro, eu tenho que falar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer, apesar de toda a predisposição etc. que eu tenho. Então, é esse cenário que a gente tem que trabalhar, essa mistura que a gente tem que lidar com isso. Eu queria complementar, só para falar uma coisa, um aspecto prático. A gente tem tido uma excelente experiência como estratégia de informação para a população em diferentes formatos, vídeo, podcast, YouTube e tudo mais, mas, independente da mídia utilizada, a gente tem colocado pacientes para conversar com outros pacientes e pacientes para conversar com profissionais de saúde. E isso é muito potente, parece simples, parece óbvio, mas é de uma potência incrível, porque desmistifica, traz a conversa para uma linguagem acessível e legítima, porque ela está sendo provocada e potencializada por uma pessoa que tem aquela condição. Ela aborda os desafios da adesão, do reconhecimento, da aceitação, do enfrentamento da questão de uma maneira suave e muito sincera, porque são os pacientes que trazem, e colocam os profissionais de saúde em uma grande oportunidade de comunicar-se de uma maneira bem compreensiva. Então, a gente tem trabalhado as nossas campanhas, tanto de awareness, de alerta para a população em geral, como para grupos específicos populacionais com determinadas condições, utilizando muito o apoio do nosso comitê de pacientes, dos nossos pacientes e profissionais especialistas. E é bem legal esse encontro. Excelente iniciativa. A Maria Paula também gostaria de fazer, mas colocar. Uma coisa rápida, só queria colocar de novo o recorte da pediatria. Muitas vezes, a obesidade, principalmente no pré-escolar, no lactante, então, isso é absolutamente comum, ela é invisível, na verdade, não é uma questão, não é posta como um problema. E muitas famílias que migraram, que passaram por situação de fome, de dificuldade, de não acesso ao alimento, elas reconhecem esse excesso de peso dos bebês como um valor. Então, aqui eu acho, queria colocar um ponto delicado, isso é um recurso que essa família, que muitas vezes migrou para grandes centros urbanos e que tem acesso a esse alimento, engordar a criança é valor e é uma forma de cuidar. Então, a gente precisa estar sempre com muito cuidado realmente vendo essa questão, principalmente no pré-escolar. Isso depois, quando vai para a escola, aí esse menino, coitado, vai sofrer bullying, não é verdade? E aí a família traz isso para a gente nos ambulatórios. Mas, há o número de crianças que ganham peso de forma muito excessiva de zero a cinco anos e que passa muitas vezes pela poericultura é grande e tem justamente o respaldo da família em função desse valor cultural que esse ganho de peso tem. Só isso que eu comento. Hoje, inclusive, foi mostrado aqui essa problemática o percentual da obesidade, se não me falha a memória, de 84% nesse contingente entre crianças até 19 anos de adolescência. eu acho que esse fórum aponta várias estratégias, várias luzes que a gente pode realmente continuar com esse tipo de encontro, Marco. E aí eu tenho certeza que vamos, principalmente com esses acenos que Maria José nos deu hoje, a gente pode, de fato, retomar essa perspectiva de encaminhar, fazer os encaminhamentos de tanta riqueza de conhecimento de uma forma mais objetiva. como nós estamos com o tempo para fechar on time, eu queria agradecer o enriquecimento comensurável que vocês deram a essas discussões e agradecer também pela atenção de todos vocês. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.